Até na hora do cafezinho na lanchonete, a Adriana aproveita para devorar os livros. Ela perdeu as contas de quantos já leu. Em média, são de 15 a 20 por ano. O formato impresso é o preferido dela, mas aos poucos, ela está se adaptando aos livros digitais. Para ela, o que importa mesmo é a leitura. A leitura é muita coisa. A leitura é a companhia, a leitura é a possibilidade de a gente abrir os nossos horizontes, de conhecer coisas diferentes sem sair do lugar e de se identificar com as pessoas diferentes, de conhecer novas realidades, novas culturas e se pôr no lugar de outras pessoas. Através dos personagens, a gente consegue fazer isso. E o livro é o bem cultural mais acessado pelos brasileiros, de acordo com uma pesquisa financiada com recursos da Lei Rouanet de incentivo à cultura. Segundo o levantamento, 68% dos entrevistados leram alguma publicação no período de 12 meses. Foram ouvidas mais de 10 mil pessoas, a partir dos 12 anos, de 12 capitais de todas as regiões do país. Depois do livro, as atividades mais acessadas são cinema, jogos eletrônicos, shows musicais, festas populares e feiras de artesanato. A pesquisa constatou ainda que 9% não frequentam atividades culturais e um terço deles só vai a eventos quando é de graça. A escolaridade também eleva o acesso à cultura. Dos que têm educação superior, 84% têm acesso a alguma atividade. Já para quem tem só o nível fundamental, esse índice cai para 20%. Para o ministro da Cultura, é preciso estimular o interesse por atividades culturais em sala de aula. A escola tem um papel decisivo neste processo. As pesquisas mostram que nas famílias onde os pais têm este hábito, os filhos também têm este hábito. E nas famílias onde os pais não têm este hábito, a possibilidade de ganhar o hábito, de despertar o interesse, está na escola. A Adriana concorda que, no caso dos livros, um incentivo desde a infância é essencial para formar leitores assíduos. O exemplo é bom, né? Quando os pais leem, as crianças também... aquilo é natural para elas, faz parte do cenário. O livro é importante em qualquer momento. É uma ferramenta importantíssima no desenvolvimento e na educação de qualquer ser humano. .